Este programa é livre para todos os públicos. Estou unidos para crescer e andar. Vamos a repartir, companheiro, o campo e o mar. 11 horas, 3 minutos. Muito bom dia a todas e todos. Paralelo 30 no ar, este que é mais que um programa de rádio. Hoje é um espaço para debater e expressar opiniões e que conta com apoio cultural e fundamental da Aptafurg Sindicato, fazendo sempre mais que a sua parte. O nosso muito bom dia a todas e todos, iniciando a semana e iniciando também o mês de julho aqui no Paralelo 30. Segunda-feira, 3 de julho de 2017. Neste momento, temperatura em Rio Grande, 16,9 e a sensação é 13,2. Umidade relativa do ar, 72%. É a última informação, a última leitura aí da praticagem da Barra do Rio Grande. Iniciando a nossa semana, como já havíamos anunciado aí nas redes sociais, na nossa página Paralelo 30, Aptafurg, dando continuidade então aos programas, dois programas, um na quarta-feira, último programa da semana passada, antes aí do feriado e da greve. E hoje, segunda-feira, recebemos as chapas, chapa 2 na quarta-feira, chapa 1 hoje, segunda-feira, por ordem de sorteio, realizada aí na semana passada. As chapas que concorrem aí às eleições da Aptafurg Sindicato, eleições que acontecem 4 e 5 amanhã e depois de amanhã aí na Universidade Federal do Rio Grande. Hoje, chapa 1 já está aqui conosco, daqui a pouquinho a gente inicia o programa com eles e elas, com ele e elas, não é mesmo? O nosso bom dia, então. Bom dia. Bom dia à mesa, bom dia Rafa, Érica, bom dia. Bom dia. Muito bem-vindos e bem-vindas. Muito bom dia. Vamos iniciar como, seguindo a ordem que foi feita aí na quarta-feira com a chapa 2, seguimos com a chapa 1 também, seguindo a ordem, a organização do Paralelo 30, temos o momento inicial de algumas informações, algumas chamadas. Passar para o Rafa, por favor. Bom dia, Rafinha. Bom dia, bom dia a todos e todas. Vamos dar umas notinhas aqui, então. A pró-reitoria de graduação da FURG, por meio da coordenação de mobilidade acadêmica, divulga o edital referente ao Programa de Mobilidade Acadêmica, Andif Santander. As inscrições ocorrerão de 6 a 14 agora desse mês de julho, através do envio de ficha de inscrição para o e-mail prograde.mobilidade.frg.br. O edital oferece três bolsas aos estudantes de graduação da universidade, regularmente matriculados para cursar disciplinas nas instituições federais de ensino superior em estado de federação diferente da instituição de origem, conveniadas à Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. Mais informações podem ser obtidas através do telefone 3233-6988 ou pelo e-mail prograde.mobilidade.frg.br. Se estiver interessado, entra na página da FURG ali, que tem a notícia com o link direto para o edital e o link para a ficha de inscrição também, que já preenche tudo por ali. Seguindo aqui, o curso pré-universitário Payets Cassino, que integra o programa de auxílio ao ingresso nos ensinos técnicos e superior da FURG, seleciona educador voluntário para a disciplina de língua portuguesa. Os interessados podem entrar em contato pelo e-mail payetscassino.gmail.com. Repetindo, payetscassino.gmail.com. Então, se você é professor de língua portuguesa e podes colaborar ou ajudar, entra lá em contato com eles, que eles estão precisando de professores. O Diretor de Arte e Cultura apresenta Coral e Big Band, que é realizado hoje, segunda-feira, dia 3. Então, vai ter o show Coral e Big Band, um evento realizado às 20 horas no SIDEC Sul. A entrada é gratuita, o evento contará com arrecadação de doação voluntária de agasalhos e cobertores. O projeto Big Bang da FURG teve início em outubro de 2008, a partir de uma demanda de ensino e aprimoramento musical de instrumentos de sopro no município de Rio Grande. O projeto busca fomentar a manifestação artística na região, descentralizando o acesso à arte e oportunizando uma educação musical gratuita e de qualidade à comunidade, por meio de diversas ações fundamentadas nos três eixos do fazer acadêmico, ensino, pesquisa e extensão. Já o Movimento Coral da FURG foi criado em 2008, também a partir da integração do Coral Universitário e demais corais da universidade, tendo como objetivo oportunizar a vivência artística e musical a estudantes, técnicos e professores da FURG e pessoas da comunidade externa, integrados num trabalho de construção coletiva e democrática. Em 2015, montou um espetáculo cênico-musical, Mistérios e Origens, com preparação corporal e direção cênica de Alex Almeida. É formado atualmente pelo Coral Universitário, a Oficina Coral e a Camerata Universitária. Então tá aí, hoje, 20 horas no SIDEC Sul, entrada gratuito, evento, tá? Então, da apresentação do Coral e da Big Bench. Não vamos perder aí, aproveitar, depois não adianta reclamar que não tem coisa pra acontecer em Rio Grande, que não tem show pra ir. E tá aí, ó, tá acontecendo show de graça lá na FURG, vamos fazer, vamos participar juntos. É verdade. Rafa, falando nisso, temos já há algumas semanas feito algo que tem surtido um efeito bem legal aí pela produção do Paralelo 30, que é a agenda de atividades culturais no município. E não apenas shows, apresentações, mas também atividades acadêmicas, né? Que entram aí nos interesses de quem acompanha o Paralelo 30. Então é só acessar a página no Facebook, lembrando que estamos sem perfil. Algo aconteceu, né? E o nosso perfil está fora do ar, mas a nossa página está no ar e bombando cada vez mais. As pessoas curtindo, acompanhando e fortalecendo cada vez mais, porque é assim que a gente trabalha, né? Então, Paralelo 30 a Pitafúrgui no Facebook tem a agenda da semana. Ontem à noite atualizamos, então tem algumas atividades sendo inseridas e a gente sempre lembra, né? Quem quiser divulgar por ali e não estiver na lista da agenda, é só mandar pra gente, que a gente insere na agenda da semana. Perfeito. Aí, acho que é isso, Dequinha. Eu tenho aqui, a gente tem feito a chamada sempre pro segundo simpósio internacional, História, Cultura e Relações de Poder. Tem tempo ainda também, começa só em 4 de setembro, mas acho que vale dar uma lembrada pra quem tem interesse, né? O pessoal já ia se inscrevendo, correr atrás disso aí. É organizado pela Vozes Femininas e Escritas de Si, Intersecções. Bem legal o seminário. Vale a pena participar, aliás, já botei lá, meu, comparecerei, estarei junto aí nesse seminário. Muito bom. Então, simpósio, né? E vamos chamar de novo, então, atenção, tá? Eles têm uma página no Face, se quiser mais informações, procura ali, tá? Segundo Simpósio Internacional, História, Cultura e Relações de Poder. Tu encontra a página deles, tem todo o histórico ali da criação do simpósio, como é que faça participar. E eles costumam responder bem rápido ali pela página do Face. Então, fica aqui o registro. A gente vai ainda lembrando todo mundo durante esse período aí de inscrição, para a galera poder fazer parte aí dessa construção. Bem. É isso, 11h10. É, agora, fechando 11h11 e temos aí mais a musiquinha de abertura para o programa de hoje, pedir para a Érica anunciar o que vamos ouvir antes do programa, por favor. A gente vai ouvir 5 a seco e Lenine com ou não. Ou não. Ótimo. Muito boa a música. Então, vamos lá. E aí, no retorno da música, a gente inicia a pauta de hoje. E aí, no retorno da música, a gente inicia a pauta de hoje. E aí, no retorno da música, a gente inicia a pauta de hoje. Acha sua própria condução, pois a agulha nunca vai faltar. Para injetar mais caos no caos. Outro. E aí, no retorno da música, a gente inicia a pauta de hoje. E aí, no retorno da música, a gente inicia a pauta de hoje. E aí, no retorno da música, a gente inicia a pauta de hoje. E aí, no retorno da música, a gente inicia a pauta de hoje. E aí, no retorno da música, a gente inicia a pauta de hoje. E aí, no retorno da música, a gente inicia a pauta de hoje. Oh, how we start! Lenine! 11 horas e 14 minutos. Lenine, 5 a seco com ou não. Então, retornando para abrir a pauta de hoje, eu só vou fazer um aviso rapidinho. Está no site da Prefeitura Municipal do Rio Grande. Mudança no sentido de vias do centro a partir de quarta-feira, dia 5. Então, a Rua Andradas, na altura da Praça Xavier Ferreira, voltará a ter o mesmo sentido de circulação de veículos até Riachuelo. E aí, a rua seguinte, que é a Rua Elbanque, passará a ter o sentido obrigatório da Riachuelo para a Rua Marechal Floriano Peixoto. Está bem? E a gente vai reforçando até a quarta-feira. Agora sim, abrindo a pauta de hoje. 11 horas e 15 minutos. Temos a chapa 1. Chapa 1, resistir. Tivemos, na quarta-feira, a chapa 2 aqui no Paralelo 30. Chapas que concorrem às eleições da Aptafurg Sindicato. Já demos o bom dia. Passar, não sei quem vai iniciar. Celso, inicia? Pode ser. Apresentando inicialmente a chapa, a nominata. Enfim, fazer como fizemos com a chapa 2. Abrir o espaço para que vocês utilizem da forma como acharem melhor. Está bem? Perfeito. Então, antes de mais nada, um bom dia para todos e para todos os técnicos administrativos em educação. Dizendo imediatamente que isto... Primeiro, registrando, que eu acho que é muito importante, o quanto é democrático esse sindicato, que nós estamos aqui com essa oportunidade fantástica, diga-se de passagem. Duas chapas concorrendo, uma chapa já se apresentou, agora se apresenta a outra chapa. Isso é de uma importância vital. O debate que foi proposto pela nossa chapa. O debate que nós propusemos, diga-se de passagem, propusemos. Ah, é necessário um debate, porque o debate engrandece. Sim. Já fizemos um debate no dia 27. Vai ter outro debate hoje, chamo a atenção de todas e todos que participem do debate. Será ali no HU, no Hospital Universitário, no auditório da área acadêmica. importante. Então, significa dois debates e mais duas apresentações no rádio aqui, no Paralelo 30, que diga-se de passagem, um programa que tem hoje uma audiência e uma autoridade nesta área fundamental, já é reconhecido como um espaço absolutamente democrático. Sim. Aliás, o que menos aparece aqui é o movimento sindical. é realmente um programa plural. Então, inicialmente, eu queria apresentar a chapa. Acho que é importante a apresentação da chapa. A gente tem uma ideia, inclusive, que é um histórico do sindicato ao longo da sua história, que é um processo de renovação permanente. Vende-se a ideia de que sempre estão os mesmos, mas é só um senso comum. Então, nossa chapa, por exemplo, já começa com o Rodrigo. O Rodrigo é lá da extensão. Acabou de chegar há pouco tempo, é o tradutor oficial da universidade. A Carol, que é uma assistente social, também uma servidora nova, agora já integrando a chapa. A Ana Furlong, que temos aqui, que, na verdade, a Ana Furlong é uma grande renovação nossa. Quando eu digo nossa, é da categoria técnico-administrativa. Está há duas gestões. A Berenice, essa sim, já é uma militante antiga, aliás, uma grande militante, diga-se passagem, do Hospital Universitário. A Zulema, que todos já conhecem também, uma enfermeira do Hospital Universitário, também uma militante que já está há um bom tempo. O Alberto, esse aqui, chegando agora, chegando agora. O Alberto, que, evidentemente, já tem bastante tempo na universidade, mas agora se incorpora ao processo efetivo de direção do movimento. O próprio Fernando Balancin, que tem uma só mandato, agora concorrendo para um segundo mandato. A Neisa, que todos conhecem também, no Hospital Universitário. Essa também já é uma militante que já vem há algum tempo. Quero registrar a importância aqui da Dóris, de São Lourenço do Sul. A Dóris, primeiro, além de ser nova, está chegando agora no movimento, apesar de ser conhecidíssima na universidade. Aqui na chapa ela está representando exatamente os campos avançados da universidade, que é uma coisa importante, superimportante. A universidade cresceu a tal ponto, inclusive, que criou-se três campos fora da sede. A Dóris é um pouco isso, é um pouco a representação disso e traz para dentro do debate do sindicato essa realidade que é rigorosamente nova, tanto para nós como para a própria instituição. A Dionísio também já é uma militante, já há um bom tempo, sempre representando os interesses do Hospital Universitário. O Celso, que sou eu, que fez aqui a minha opção de vida estar nos movimentos sociais. Particularmente, me dediquei ao movimento sindical. Isso é uma opção de vida mesmo. A Maria de Lourdes, não preciso apresentar a Mariazinha, que é outra que fez uma opção de vida para a defesa dos interesses dos trabalhadores e das trabalhadoras, atua em várias frentes, o movimento sindical é apenas uma delas. O Nilson, que também, o Nilson, eu quero registrar aqui, o Nilson é um militante que aparece junto com a chapa da tribo em 2010. Sim. E chega, inclusive, no sindicato de uma forma muito feroz, achando que o sindicato era uma grande bagunça, que todo mundo desviava isso ou aquilo. E o Nilson é um daqueles que foi, ao longo do tempo, construindo um testemunho concreto de que o sindicato trabalha de forma muito séria, muito, muito séria. Tanto é que o Nilson é da tribo, continua sendo da tribo, está conosco, está conosco. O Paulo, esse também absolutamente novo, o Paulo representa um outro momento importante do sindicato, porque o sindicato não mais é só dos integrantes da categoria técnica ligada à Universidade Federal do Rio Grande, agora também ligada ao IFE. Nós temos filiados no IFRS, então o Paulo representa isso, essa nova instituição, esse novo contingente de técnicos que se incorpora. O Eduardo Carvalho, o Duda, para quem todo mundo conhece o Duda, o Duda aqui é um patrimônio moral e ético dos movimentos sociais em geral. E o nosso querido Gino, que também está a uma gestão, vai agora para uma segunda gestão, portanto também é um... Aliás, tem se dedicado muito, o Gino é uma daquelas figuras fantásticas, absolutamente honesto, absolutamente franco, ele diz o que tem que dizer, não importa para quem, e um cara que também aprendeu muito a ouvir, um cara que ouve muito. Então essa é a nossa chapa, a chapa que mistura velhos guerreiros, velhas guerreiras, com pessoas novas, novas mesmo, no sentido inclusive da idade, no sentido do tempo de casa, e também outros que já estavam com a gente há bastante tempo, mas nunca tinham feito essa entrada, como é o caso do nosso querido Alberto, que também aqui aparece como uma forma... Eu quero chamar a atenção porque a Aptafurg, ao longo dessa história, tem se renovado. É um senso comum dizer que sempre é os mesmos, não é a verdade, não é a verdade mesmo. A Aptafurg é uma história absolutamente plural, onde vários já passaram por dentro do sindicato, muitos passaram por dentro do sindicato, muitos mesmo. seja do ponto de vista de chegar perto, de dar apoio, seja de participar de eleições. Me lembro aqui do Paulo do NTI, quem não conhece o Paulo, uma vez fez uma chapa para disputar com a gente também. A própria tribo, quantas vezes fez gestão junto com a gente, ou outras vezes disputamos em chapas separadas. Portanto, é uma história literalmente plural e que incorpora muito a dinâmica da categoria técnico-administrativa. Não penso que seja diferente nesse momento. 11 horas e 23 minutos. Passar para Maria de Lourdes, pode ser? Pode. Não, só assim, reforçando isso, meu bom dia a todos e todas. O que o Celso falou. Eu penso que uma das questões que mais são importantes na condição da forma democrática que esse sindicato implementa é a proporcionalidade. porque entendemos que é importante conviver com pensamentos diferenciados. Não somos todos e todas iguais. E eu digo que já houve, por parte de pessoas ligadas à tribo, várias iniciativas no sentido de alterar o estatuto para terminar com a proporcionalidade. E nós temos lutado bravamente para impedir que isso aconteça. Pela compreensão que temos de que é fundamental que as pessoas que pensam diferente, que tenham uma visão de esquerda, que busquem uma sociedade socialista e que tenham compromisso com a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras. entendendo que vivemos, sim, numa sociedade de classes, tem espaço dentro do sindicato para fazer o seu debate de forma qualificada, de forma muito respeitosa. Então, a importância das ações do sindicato ao longo desse tempo em que a gente se organizou. Lá atrás a gente não podia ser sindicato, a gente era uma associação. E essa associação foi se fortalecendo até que, após a Constituição de 1988, os servidores públicos puderam se sindicalizar e nós nos transformamos numa sessão sindical do Sinteste RS. Um sindicato que agrupava todas as coordenações de base das universidades do Rio Grande do Sul. reputo essa organização como fundamental. E ela foi terminada num congresso por iniciativa de pessoas ligadas à tribo. Então, o Sinteste terminou e eu digo que foi um prejuízo muito grande para a organização dos técnicos administrativos em educação das universidades do Rio Grande do Sul. Eu quero reportar aqui a importância desse sindicato quando ele resolveu abraçar os trabalhadores da FAERG, alterando seu estatuto para incluí-los na representação e fazer a defesa desses trabalhadores. Inclusive, nós conseguimos elaborar um plano de carreira, a semelhança do nosso, para poder abranger os servidores, os trabalhadores e trabalhadoras da FAERG. E ali ficamos bastante tempo trabalhando com eles e incomodando muito a direção da FAERG, até que um dia essa direção da FAERG resolveu chamar o Sindicato da Saúde e conversar e propor que o Sindicato da Saúde fosse até a Justiça questionar a representatividade. E ganhou a representatividade, o Sindicato da Saúde passou a representar os trabalhadores e trabalhadoras da FAERG, que as pessoas da universidade, que conhecem minimamente o hospital, sabem de que forma estão sendo conduzidos os processos nos últimos períodos, aonde esse sindicato continuou representando politicamente, mas sem a representação legal. Então, são algumas coisas que eu gostaria e gosto, e por isso eu estou falando, porque nós não estamos simplesmente fazendo uma disputa eleitoral por fazer uma disputa eleitoral. Nós estamos, sim, buscando a manutenção de uma política séria que a TAFURG construiu no interior desse município, no Estado e nacionalmente. Então, não é qualquer coisa. Não é dizer que a TAFURG só faz trabalho local. Poxa, mas que legal que a TAFURG faz ações locais. Que legal que a TAFURG é respeitada e tem todo esse patrimônio reconhecido por outros sindicatos e por outros movimentos sociais. Então, isso, a política da TAFURG para os trabalhadores e trabalhadoras da sua organização interna é a mesma que nós defendemos para nós. Então, as nossas secretárias trabalham, sim, três turnos de seis horas para manter o sindicato aberto das oito às dezoito. E essa compreensão de que nós precisamos ter pessoas que deem conta do processo administrativo para que a gente possa tomar conta realmente da política é que faz com que nós tenhamos, sim, essa visão com relação às pessoas que prestam serviço no sindicato. Inclusive com estagiários, sempre estagiários e, em alguns momentos, também um trabalhador do sindicato. na área do processamento de dados. E esse programa, mais do que qualquer coisa, é um exemplo claro de como nós entendemos que aquilo que a gente defende para nós tem que ser posto para as pessoas que trabalham conosco. Senão, fica um discurso fácil, uma prática completamente diferente daquilo que se prega. Uma coisa é fazer discurso. Outra coisa é poder chegar, olhar no olho das pessoas e dizer, fazemos isso, sim. Fazemos isso, é dessa maneira que administramos, porque compreendemos que o papel desse sindicato é cada vez mais se inserir nas lutas, não só as lutas da categoria, mas as lutas que dizem respeito a todos e todas. Sejam elas étnico-raciais, sejam elas LGBT, sejam elas de mulheres, sejam todas as lutas nas quais alguém que enxerga a sociedade que precisa ser mudada deve estar inserido. Então, eu acho que, assim, numa bem rapidíssima, porque nós começamos a nossa caminhada aqui nesse pavilhão 8, numa salinha lá no fundo. Então, assim, para fazer o registro, não tem vergonha absolutamente nenhuma dizer que tem 30 anos de organização sindical. Nenhuma vergonha, muito pelo contrário. Isso é um orgulho. Então, é isso, assim, a fala vai nesse sentido. As pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo, muitas delas nos conhecem há bastante tempo, muitas delas sabem dessas histórias que estou falando aqui, muitas outras pessoas são novas, chegaram há pouco. E a questão da FAERG, para mim, ela foi, assim, emblemática. Porque, a partir do momento em que nós perdemos a representação, aqueles trabalhadores, inclusive, perderam o direito de manter o plano de carreira, que foi suspenso. Então, é isso, assim, quando a gente tem que brigar, a gente briga, a gente ocupa a reitoria, a gente impede que aconteça a reunião do conselho. Agora, quando a gente entende que precisa sentar para negociar ganhos para a categoria e ganhos para a instituição na qual nós estamos trabalhando, que, em última instância, precisa melhorar cada vez mais, por isso, as 30 horas, não é só para as pessoas trabalharem menos, é para poder, efetivamente, dar um atendimento qualificado ao aluno. Razão de existir da universidade. Tripé, ensino, pesquisa e extensão, importantíssimo, mas é isso. Não é um discurso fácil, não é um discurso objetivamente em função desse momento. É simplesmente a reafirmação daquilo que, ao longo do tempo, a gente vem fazendo. Está certo. 11 horas e 31 minutos, então, vamos garantir a fala da Ana. Enfim, e muito mais coisas para o segundo bloco. Era só uma fala inicial de apresentação da chapa. Então, só para cumprir o intervalo, 11 horas e 31 minutos, pedir para a Erika chamar a resenha. A gente retorna ouvindo... Qual música retornamos ouvindo, Erika, por favor? A gente volta ouvindo Maria Gadu e Daniel Black com Aurora. Está bem, então. Retornamos com Maria Gadu e depois seguimos com mais o segundo bloco para a exposição da Chapa 1. Uminn que tornou a ideia. E eu trouxe a palavra para a sua família. Muito obrigado. Obrigado.